160 atletas do mundo todo se reuniram no litoral da Bahia para um desafio, completar a mais importante corrida de aventura do mundo. A Ecomotion deste ano não foi nada fácil. Nosso repórter Jean Brandão foi de perto acompanhar esses super atletas. Confere aí. O ano era 1500. Uma esquadra formada por mais de 40 navios partia da Europa. A busca pelas Índias se tornaria uma grande aventura com mais de um mês e meio pelo Oceano Atlântico. Suportar o sofrimento de uma jornada que entrou para a história só com muita coragem. A recompensa dos portugueses foi encontrar este território. Depois, batizado de Brasil. 511 anos depois, outro grande desafio foi lançado aqui no local onde aconteceu o descobrimento do Brasil, no litoral sul da Bahia. Só que na considerada Copa do Mundo, dos esportes de aventura, os desafios também foram complicados. Para começar, largada em alto mar, no município de Prado. Oito quilômetros até o continente e oito equipes com problemas nas embarcações. Uma vantagem de duas horas de descanso que se encaminhava para fazer uma grande diferença no final. A gente vai tirar um proveitinho desse descanso a mais aí, deu para vir se hidratando, se alimentando. Vamos botar para frente aí. O início do trecho terrestre também é o começo do perrengue para a nossa equipe. Quem para para dar entrevista? Porque depois o treco de 80 quilômetros vai ser duro demais. A educação dá lugar, a brutalidade. Aqui é barriga cheia o tempo todo, meu irmão. Parou, tem que comer. Essa é a próxima refeição dessa equipe aqui. Linguiça, tomate, eles já comeram, mas já estão preparando aqui a próxima. Ritmo do Eco Motion não tem jeito, é correria, é correria. Não sobra nem tempo de ir ao banheiro. Mais da metade dos 600 quilômetros de corrida foram percorridos de bicicleta, em estradas de terra, com subidas, descidas e troca de gentilezas. O comboio de aventureiros foi uma surpresa para quem estava acostumado com um trânsito mais tradicional, no calor da Bahia. Muito quente, eles são loucos. Isso aí não é nada. A próxima tarefa era uma super caminhada. 80 quilômetros, pelo menos num visual recompensador. Aqui começou o Brasil e continua quase próximo ao que era. Tem uns pescadores ali, uns índios aqui. A situação foi piorando. Tá vendo aí o Monte Pascual? Deste ponto de vista, o mesmo da esquadra portuguesa na chegada ao Brasil. O barulho fica lindo, mas na hora de subir, debaixo de muita chuva, a situação se complicou. Já estamos no segundo dia da corrida e já temos um atraso de cerca de 5 horas. Também olha só por quê. Muita chuva aqui no Monte Pascual, o piso, o solo está completamente encharcado, muita lama, escorregadio. Parece que tem até um riacho por aqui. Isso aqui realmente atrasa as pessoas e também pode machucar. Seu Newton é um típico índio pataxó da região. Conhece o lugar como poucos. E deu mais um alerta para quem passava por ali. Que nem os bichos do chão que andam mais com chuva do que com sol. Bicho do chão seria o quê? A cobra. Tem cobra nesse mato aí, então? Bastante cobra tem aí. O sueco Petri Forsman não entendeu o que o seu Newton quis dizer. E o pé dele virou alvo de uma jararaca. O atleta contou que quis continuar a prova, mesmo com a picada. Mas foi parar no hospital. Além do cansaço, a pressão psicológica se tornou insuportável. Nesta altura da prova, tinha muita gente com vontade de desistir. A corrida de aventura transformou as cidades por onde os atletas passaram. Esta praça, por exemplo, virou acampamento. Na escuridão da noite, uma luzinha como essa pode fazer toda a diferença. E a gente começa a pensar, né? Bom, caiu a noite, agora os aventureiros vão descansar. Que nada. Olha só essa turma que acabou de chegar. Tá fazendo um lanchinho, fazendo também os curativos. E daqui a pouquinho, eles vão voltar pra prova. Dormir mesmo. Só mais adiante. Quem dorme um pouquinho é o pessoal do apoio. E a gente que tava na cobertura. A rotina é carregar as mochilas, fazer check-in no hotel e ir pro quarto. Não é só atleta que sofre, não. Aí, a unha. Já era. Ó o canhar. Já era. Tá tudo cheio de boi. Mas vamos continuar. Vambora. Encontramos no dia seguinte uma cidade mobilizada. Parecia a chegada de seleção campeã do mundo na pequena Guaratinga. Impressionante, cara. Nunca vi uma coisa dessas. Parou a cidade. Mais um pequeno trecho a cavalo pra descansar os pés e se preparar pra subir a montanha do oratório. Parece que não é tão difícil não, mas olha só a inclinação. Mais ou menos 45 graus. 850 metros de altura. A gente não vai subir, não. Isso é coisa de atleta. Deixa pra eles. Já tão seguindo lá em cima. A gente ficou de baixo só olhando os caras. Imagina toda esta subida depois de três longos dias de corrida. Sem dúvida o estado dos atletas é um agravante. Além do cansaço deles, tem a questão da condição da via. A gente acabou de ter uma pancada de chuva há uma hora e pouca atrás. Mais uma noite pela frente e a equipe do Advogado Aventureiro deu uma forcinha. Filando um leitinho. Achei, tem que se ajudar, né? É. Achei, a gente já tá num perrengue, como você mesmo disse. Vamos fazer um negócio. Vocês estão convidados a jantar com a gente. Que tal o cardápio de atleta? Arroz, batata frita. Agora você não vê. Muito chique isso. Bem alimentados e cansados, os primeiros competidores chegaram em Porto Seguro. Foram cem horas de corrida, pouco tempo de sono e muito o que comemorar para a equipe do Oscar Lunga, que veio do Distrito Federal e de São Paulo. Depois dos 600 quilômetros, um exemplo de superação, para tirar qualquer um do sedentarismo. Sempre busque um desafio aí, você que tá aí sentado na frente do sopar, que você vai conseguir, se não conseguir tenta de novo. Porque um dia você consegue. Obrigado. Obrigada. Obrigado.